Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom galera, o vídeo de hoje é um aviso aqui pra vocês que pela terceira vez no ano de 2016 o aplicativo WhatsApp galera foi bloqueado. Sim galera, o pedido de suspensão do aplicativo de mensagens dessa vez foi feito pela juíza de fiscalização da vara de execuções penais do Rio de Janeiro, Daniela Barbosa. A magistrada determinou que as companhias de telefonia fossem notificadas por volta das 11h30 da manhã e desde então o aplicativo começou a parar de funcionar. Novamente, a razão do bloqueio é a falta de colaboração no Facebook com investigações policiais. Mas assim como outras vezes, o bloqueio não deve durar muito tempo. Então galera, se vocês não quiserem ficar sem o WhatsApp, muito tempo sem o WhatsApp, eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu vou deixar na descrição do vídeo que vocês podem utilizar o aplicativo que ele ajuda a voltar com o seu WhatsApp normalmente, beleza? Então é isso foi mais um vídeo de aviso galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí, quer dizer, ninguém gostou né, por causa que quem que o WhatsApp seja bloqueado né, mas enfim, se inscreva no canal se for novo por aqui, comenta o vídeo, dá um like aí, beleza? É nóis galera, tamo junto, valeu!